Thiago Neves ficou conhecido nos últimos anos por ser um jogador paneleiro. O meia perdeu boa parte da admiração que conquistou em sua carreira após as polêmicas que envolveram o rebaixamento do Cruzeiro em 2019. Mas antes disso, Thiago já estava em desgraça com outra torcida importante do Brasil, a do Palmeiras. Em 2007, ele estava no Fluminense, emprestado pelo Paraná. Seu bom rendimento no Flu chamou a atenção do Palmeiras, que assinou com ele um pré-contrato e adiantou o pagamento de luvas no valor de R$ 400 mil. Com o dinheiro, ele deu entrada em um apartamento e comprou uma BMW. O problema é que semanas depois, já de contrato assinado com o Palmeiras, ele voltou atrás e renovou com o Fluminense por três anos. A torcida e a diretoria do Palmeiras se revoltaram na época e até os dias de hoje tem raiva da atitude de Thiago Neves. Quanto aos R$ 400 mil de luvas que ele gastou, o Fluminense acabou arcando com a dívida para o ano seguinte.